Nós chegamos hoje, e aí eu quero fazer um agradecimento especial a todos os médicos, que eles têm um nome muito esquisito para chamar os médicos, é que é livre-cambistas, não é intercambistas, não, eu vou chamar os médicos que vêm de fora dos outros países, participar de forma solidária conosco, mas eu tenho obrigação de me referir a um país, eu tenho minha obrigação de referir a participação dos médicos cubanos.